Então pessoal, crise das altcoins leva a dominância do bitcoin ao maior nível em quase um ano Então sim, o mercado está em crise A pouca recuperação que o bitcoin apresentou ainda não foi o suficiente para levantar o mercado E a grande questão que fica é, o que devemos fazer de agora em diante? Então vamos entender isso, bora lá Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto E desde já eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações, deixar aquele like maravilhoso que eu tanto peço e às vezes vocês não fazem Mas vai por favor aqui, só nós dois, vai, aperta esse like aí Não custa nada cara, é de graça Bom, e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para se cadastrar você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade E na descrição você também encontra o link referente ao robô de operações que eu utilizo Com a explicação completa de como usa, como configura e tudo mais Então para a gente entender um pouco melhor essa crise, a gente vai começar lendo um trecho da matéria aqui publicada pelo pessoal do portal do bitcoin E logo em seguida faremos alguns comentários Na parte da capitalização do mercado, que na terça estava por volta de 1,230 trilhões de dolores Sozinho o bitcoin representa 570 bilhões de dólares desse total, segundo o CoinMarketCap O cenário de hoje é bem diferente do visto em janeiro deste ano Quando a dominância do bitcoin bateu seu pior nível em 3 anos, ficando no patamar de 37,6% Bem pessoal, e o momento que estamos passando então do bitcoin é um momento de extrema incerteza Porque embora ele tenha dado sinais de recuperação, efetivamente essa recuperação não chegou Assim, não é aquela recuperação toda Eu penso que isso daí pode acontecer muito provavelmente depois de uns 20, 30 dias Talvez ele dê aí alguns sinais Mas é claro, não estou querendo ser um guru aí que prevê quando que o bitcoin Estou falando realmente baseado em análise técnica Que inclusive eu falo bastante lá no canal Marcos Eduardo E através da análise técnica a gente pode qualificar e quantificar exatamente as probabilidades Então em relação a estatística, probabilidade Eu penso que se for para o bitcoin dar uma levantada vai demorar aí pelo menos uns 20, 30 dias Mas é claro que como a gente está falando de estatística Mesmo que a chance fosse de 99% Você pode ter aquele 1% vagabundo que ferra tudo E a questão da dominância do bitcoin estar aumentando É justamente porque o mercado está com muito medo, cara Simplesmente o pessoal está se desfazendo das altcoins Ficando no bitcoin que é o porto seguro E o que eu tenho para dizer para vocês é um segredo gigantesco Que na verdade todo mundo sabe, mas pouca gente executa Que é o seguinte É quando todo mundo está com medo que você deve comprar criptomoedas Isso mesmo, quando está todo mundo vendendo é que você tem que comprar, cara É essa a lógica Eu até já comentei isso em outros momentos Mas tem gente que fica o tempo todo falando Ah, eu queria voltar no tempo para comprar o bitcoin mais barato Eu queria ter começado a investir antes E poxa vida, o preço retrocedeu 2 anos e agora o cara não está comprando Basicamente é isso Esse é um momento fenomenal para a gente fazer hold E melhor ainda Esse é um momento fenomenal para você deixar aquele like nesse vídeo Cara, você não deixou o like ainda Por favor, deixa o like, vai, 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 aperta o like aí Vai, 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 vai E também se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal Ativa o sino das notificações E até mais E até mais E aí E aí E aí